Vagabundo Vagabundo Safado Apresento pra você DJ Léo LG Todo dia ela me liga, ela me liga todo dia Viciou na minha foda, quer entrar na minha vida Deixa disso, mandada Que depois da transe é cada um pra tua casa Deixa disso, danada Só te taca o pau, não quero mais saber de nada Então vai sentar pro seu pé, outro prostitônico Cheio de dinheiro, mas não tô valendo muito Então vai sentar pro LG, outro prostitônico Cheio de dinheiro, mas não tô valendo muito Então vai sentar pro seu pé, outro prostitônico Cheio de dinheiro, mas não tô valendo muito Então vai sentar pro LG, outro prostitônico Outro prostituto, cheio de dinheiro, mas não tô valendo mais Então vai sentar pro seu peito, outro prostituto Cheio de dinheiro, mas não tô valendo mais Então vai sentar pro LG, outro prostituto Cheio de dinheiro, mas não tô valendo mais Apresento pra você, DJ Léo LG, porra E oita, vai ficar sem peito, cara Deixa disso, dá nada Só te taca o pau, não quero mais saber de nada Então vai sentar pro seu peito, outro prostituto Cheio de dinheiro, mas não tô valendo mais Então vai sentar pro LG, outro prostituto Cheio de dinheiro, mas não tô valendo mais Então vai sentar pro seu peito, outro prostituto Cheio de dinheiro, mas não tô valendo mais Quem tem boca, fala o que quer Mas o mais bolado é o Léo LG, mano